Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um Shiburi Fishing Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês, logicamente, pra assinar o canal, se inscrever no canal Ativar as notificações e também nos seguirem lá no Instagram, tá? Por quê? Porque lá no Instagram é por onde a gente faz os nossos sorteios Agora pessoal, a gente vai falar sobre uma outra isca Vou até pegar uma colinha aqui, dá pra ver, que é essa isca aqui Mais pertinho aqui É a pinda da KV É um Tweetbait, já de um tamanho já médio, tá? Eu diria até de médio pra grande Um Tweetbait, deixa eu pegar a colinha aqui De 9cm, 16g Ou seja, uma isca muito fácil de arremessar 16g é uma isca bem fácil de arremessar Eu diria que é uma isca grande aqui pro nosso sudeste Tá? Eu acho que ela funciona Do tocadins pra cima Mais, né? Vamos dizer Porém O nado dela é fantástico Eu levei lá pro Kojak O nado dela é fantástico Você vem no trabalho clássico de Tweetbait E ela vem nadando bonitinha Ela tem um charme bem legal Que é essa cor aqui, né? Principalmente nessa cor, ó pessoal Ela é translúcida, né? Vamos dizer Transparente Com essa chapinha Dentro Cromada, ó Ela dá um realismo muito grande E muito produtiva Outra coisa Como todas as iscas da KV, ó As garateias Reforçadas aí Pros nossos bocudos Beleza? Pinda da KV Um Tweetbait De tamanho médio Pra grande Muito funcional Muito legal Com trabalho muito legal Com ótimo custo-benefício Beleza? Um abraço Até a próxima Até a próxima